Capacitação e educação maker, escola empreendedora e consultoria para metodologias educativas. Essas são as soluções que mais de 100 jovens criaram para melhorar o engajamento juvenil com a educação de Santa Catarina. A nossa contribuição aqui está sendo bem importante, estão saindo muitas ideias boas que podem ser aplicáveis em vários lugares do estado, talvez em todo o Brasil. Quem mais é apropriado para falar sobre educação que o próprio jovem? A gente precisa saber como professor o que ele pensa daquilo que ele está vendo, aquilo que está sendo colocado em sala de aula, apresentado pelo professor. As estratégias foram criadas durante o workshop Conexão Jovem, por meio da metodologia da Maratona Hackathon. No caso aqui dos nossos estudantes, eles estão vendo o problema do engajamento. Eles fizeram uma metodologia design thinking, exploraram esses problemas, identificaram pessoas na qual eles querem resolver esses problemas e agora estão desenvolvendo soluções. E a responsabilidade deles de mudar o mundo, não amanhã, mas hoje, aqui, agora. O trabalho foi colaborativo e as melhores propostas serão executadas pelo movimento Santa Catarina pela Educação. O nosso grande empenho é contar com o protagonismo dos jovens. Eles certamente vão ajudar a fortalecer cada vez mais o movimento e tornar a educação uma causa de todos. Jovens que estão construindo hoje um legado para amanhã. Os nossos filhos merecem, as próximas crianças merecem um futuro melhor, uma educação melhor, de qualidade, estruturas melhores. Acho que vai fazer toda a diferença lá na frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto